Estava falando que você já morou aqui? Sim, há 12 anos atrás, passa muito rápido. Morou então, você fez o que? Chegou a fazer curso de design aqui? Eu fiz o IED aqui, isso. E eu fiquei um tempo, foi maravilhoso, eu aprendi muito, apurei meu olhar e tive ideia mais ou menos do que eu queria realmente desenvolver essas peças. Demoraram 12 anos para eu concretizar, mas hoje estou aqui. Muito bom, a gente já mostrou ontem as peças da Vivian aqui no espaço do Brasil S.A., mas são várias peças, não é? Você participa com várias peças. Você tinha falado com a gente no Brasil de que peças eram essas, agora a gente vai poder mostrar exatamente. Primeiro, qual é a reação das pessoas quando você fala, não, isso aqui é couro de peixe? Todo mundo leva um susto, porque é muito macio e quando a pele fica ressecada do peixe, todo mundo acha que é muito duro, muito rígido. Então a pessoa não acredita que a gente conseguiu tonalizar, a pele é tingida. Demoram 30 dias para o processo de tingimento e é um processo ecologicamente correto, claro. E tem certificação e tudo mais, mas é muito artesanal. Então assim, a pele perarucu e o peixe de salmão, outro banquinho também da linha Uno, tem tido muita procura. Agora as pedras também, porque essa pedra verde também é super exótica. São do teu estado, Espírito Santo? É do Brasil, na verdade é do Nordeste, mas é da Brasigrã. Bom, falando ainda sobre o processo de tingimento das peles, como foi teu processo de pesquisa para descobrir como chegar nesse resultado? Eu sou muito curiosa, a gente fez esse projeto em parceria com a Monte Napoleone, até porque eu estou aqui com a Monte Napoleone. Eles trouxeram todos os móveis para a gente, lá do Brasil, claro. E eu tenho esse olhar mais cosmopolita, então minha arquitetura e os móveis que eu desenvolvo são muito leves, os perfis são mínimos. Então esse olhar apurado, e por eu também trabalhar muito com eles lá no Brasil, a gente criou toda essa história, essa linguagem, para estar agregando as opções deles de produtos. Então a gente resolveu trazer aqui para a Itália um pouco do nosso material, que é muito originalmente brasileiro, claro. Os cortes, os tampos são bipolidos, o nível de exigência é altíssimo, tecnologia, os metais são todos cortados a laser. Então assim, a gente tentou procurar o que tinha de melhor do nosso mercado nacional para trazer para o Brasil, para a gente representar bem o nosso país, né? E essas peças, então, vão ser encontradas na Monte Napoleone, São Paulo? Já estão lá na Monte Napoleone, a gente fez um lançamento agora no final de março, foi super bacana. A gente, inclusive, tem uma cadeira toda em pele perarucu, toda. E eu estou super feliz com o feedback das pessoas, acho que a gente tem muito aí para trabalhar, estruturar toda a questão de divulgação e tal. Mas só de a gente estar nessas duas lojas tão legais, que é a Monte Napoleone e a Casual, já é tão importante para a gente, porque são lojas que eu me identifico, que eu trabalho muito. Tem um trabalho bem sério. São muito sérios, são muito idôneos, então assim, é uma realização muito grande. Muito legal. E essa estampa daqui, de quem é esse tecido? Esse tecido é do Gregório e Atilho, que são super renomados no Brasil com relação ao desenvolvimento de tecidos. E ele, inclusive, está todo assinadinho, se vocês olharem, que eles mesmo assinaram cada branquinho. Vamos ver, vamos ver se o Guido consegue mostrar. Ah, olha só, que legal. Então a gente teve esse cuidado também para... É uma peça muito direcionada para cá, a gente quis mostrar um pouco da alegria do Brasil. As peças não são, não são, não passam despercebido, né? Mas eu acho que tem a ver com um pouco também da minha energia, do que eu acho que o Brasil pode explorar. Enfim, esses coros a gente pode tingir de diversas cores. Eu quero saber onde é que vocês arranjam tanto peixe, hein? Porque... Onde é que vocês vão atrás de tanto peixe para conseguir? E é sustentável, olha que bacana. Marucu é um peixe do norte, não é? É, do norte, é do Amazonas e eles têm um critério, eles estão, inclusive, você não sabe, eles estão fazendo as jaquetas para o Givenchy. Ah! Eles estão fornecendo a pele brasileira para fazer as jaquetas deles e eu fiquei encantada. Muito bacana. Olha, parabéns pela tua participação aqui que está incrível, com bastante peças. Espero que a gente veja peças tuas em casacor, em ambientes de casacor. Provavelmente vamos escolher. Você faz casacor esse ano? Esse ano, devido a essa questão de Milão e tudo mais, eu preferi a gente... Pular um ano. Pular um ano, porque não é mole, para estar aqui foi muito suor, mas eu amo a casacor, né? É, eu estou com o coração apertado e eu tenho um filho pequeno também, então, quando tem família. Mas estou feliz por estar aqui, eu acho que é mais uma meta cumprida e a gente tem muito que trabalhar esse ano ainda, enfim. Ótimo. A casacor é uma realização nossa, né, como profissional, então eu quero estar lá no que vem, sem falta. Então a gente vai se encontrar lá, de qualquer maneira, você vai visitar os colegas e a gente vai se ver lá. Isso que é, e quero também ter peças da 77 lá, né? Será uma honra. Já vamos falar para os colegas escolherem. Com certeza. Muito bom, a gente continua com TV Casacor ao vivo, hoje só mostrando Milão e os nossos amigos, reencontrando os nossos amigos por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Marcinha, amei, obrigada. Obrigada.